Bom dia pessoal, saindo agora da Praia do Forte, com a Rosada Rosa dos Ventos, agora a gente vai seguir rumo a Morro de São Paulo na Bahia, são mais 300 quilômetros aí, deve ter quase 11 horas agora, vamos ter umas 4 horas aí de estrada, né? Com 3 horas da tarde a gente vai estar chegando lá em Atracadouro, pra poder deixar o carro e partir pra ilha de Morro de São Paulo. Hoje é domingo, né? A gente vai ficar domingo, segunda, segunda, terça, terça, quarta, quarta a quinta, essa é a previsão inicial. Mas de repente a gente pode dar uma esticadinha até sexta, e depois é seguir pra casa, vai pra Brasília pra depois voltar pra Uberlândia. Vou mostrar nesse trechinho até a gente chegar lá, no Atracadouro de Morro de São Paulo. Bora lá, pessoal. Pessoal, saindo agora da Rodovia, que dá acesso à Praia do Forte, que leva a BA 099. É quanto você compre nela aí com o piloto? Olha pra mim. Tá aqui, né? BA 524? É. É isso aí, pessoal. É mais, hein? Pessoal, saímos lá da PA 099, né? Aquela que dá acesso a Salvador. pegamos uma pequena estradinha aí de uns 12 km, estradinha simples, né? Desburacadinha, pra cair nesse trecho aqui de... das indústrias, né? Agora aqui a gente vai... é várias pequenas interseções até sair lá na... 324. Já dá acesso à Feira de Santana. Falou, pessoal? Abraça aí. Sentido agora, Amor de São Paulo. Pessoal, este aqui é um trecho de pequenas rodovias dentro da área industrial de Camaçari. Então, toda hora você tá numa rodovia, anda mais um pedaço, você já pega uma outra rodovia, entendeu? Uma outra BA. Quem já andou dentro de uma área industrial sabe como é que é, né? Então, vários rotatórios, vários acessos. A gente vai sair lá na 324 que leva à Feira de Santana. Pra evitar passar por dentro de Salvador, né? Depois da 324, depois da BA 101, desce até Bom Jesus, sai na 101, vai até Nazaré, de Nazaré vai até Atracaduco. Pessoal, B324, atingindo Feira de Santana. Passando mais um pedágio aí. Atenção, pedágio à frente. Sem velocidade definida. Praticamente, o caminhão nem entrou na estrada ali. Pessoal, o carro tá marcando média de 14.1 agora, já de média. Vamos, a tocada tá suave, né? 110, 110, a média melhora. Lá na 101 a gente volta a filmar, hein? Ainda mais. Esse aqui é o trecho entre Praia do Forte e Mundo de São Paulo. Pessoal, sai na guarda BR-324, pegando a BR-101, no sentido... Prepare-se para a manteira direita, a 800 metros, em direção à Itabuna. Sentido aí, Porto Seguro, Vitória, Itabuna, Espírito Santo, Rio, né? Descendo aí. A 100 metros, mantenha-a direita, em direção à Itabuna. Dirija 53 quilômetros. E aí, vamos... BR-101 Esse trecho da BR-324 Acabei de fazer entre Vitória Entre Feira de Santana e Salvador Era novidade pra mim Primeira vez E a Rodovia do Coco também foi a primeira vez Muito bom Agora desci até com Pé Pão Jesus Peadinha, pintura boa Média de 14.2 35 graus lá de fora Ah Olha o outro hotel O outro bolso da Rede Flash Vamos parar um pouquinho É? Tudo bom, eu estou ficando bom É? Tem certeza? Sim Vou comprar só um amelicópio Tchau 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 Alô pessoal, um abraço Pessoal, saindo agora do posto RS Silva Posto Hotel Elite 2 Paramos nele lá em Milagres Paramos neles lá em Laranjeiras E paramos agora em Feira de Santana Estrutura muito boa Muito top mesmo Coisa de primeira Chegando agora a 101 Sentido Porto Seguro Ilhéus Tabuna 541 quilómetros pela rodovia Governador Marcos Covas Falou, Carminzão 10-101, hein? Uma hora agora Duas horas que a gente está na estrada, né? Médio 14.2 São 35 graus Fila de fora Rodamos 133 km Resultado de média 67 quilômetros O ônibus vai até Bom Jesus Lá pega a esquerda Desce até Nazaré De Nazaré até o Tracadouro Lá pega o barco Vai até Morro de São Paulo Um abraço, pessoal Até mais Pessoal, o BR-101 Chegando em Santo Antônio Do entroncamento da BR-324 A BR-101 A Santo Antônio está quase que 100 km A pista está um espetáculo Só uma melhor qualidade Passagem à direita A 300 metros Depois vira à esquerda E aonde vai sair dela Ele vai acessar uma pistinha marginal Que vai levar ao atracador Você chegará ao ponto de passagem à direita A 100 metros Depois vira à esquerda Você chegou a um ponto de passagem à direita Depois vira à esquerda A 10 metros Vira à esquerda Para a base 046 Dirija 16 km Chegando à Bahia 046 A direita Pessoal, o senhor está registrando A gente está passando dentro de Nazaré, né? Sentido a Morro de São Paulo Atenção Lombada Prepare-se para virar à esquerda Para a base 061 A 300 metros Paramos O senhor lixo É um curso de São Jorge Postinho igual um novinho Fizemos um lanche Paramos na empresa de Santana A 100 metros Vira à esquerda Para a base 061 Depois vira à próxima direita É um ponto grande aqui De almoço, ó Palenho C44 km Dirija 1,6 km Alô, pessoal Até mais aí Lá na Atracadora A gente volta, hein? Pessoal Só para registrar aí BA001 Que liga Nazaré A Atracadora De Morro de São Paulo Olha só que espetáculo Muito enfeitada, né? Atenção Polícia Pessoal BA001 Seguindo reto nelas Vai parar lá em Valência Precare-se para virar à esquerda A 300 metros 30 km por hora Vamos pegar sentido É Guaibinha Porto A 100 metros Vira à esquerda Vira à esquerda Na estrada E mantenha-se à direita Guaibinha Tratador Atenção Polícia Rodoviária 90 km por hora Atenha-se à direita Pegue a terceira saída Para a bar 887 Direita a 6,9 km Tratador Bom Jardim É logo aí na frente Falou? Até mais aí, pessoal Pessoal Saindo agora Dessa Dessa BA aqui A 887 Seguindo reta Dá acesso A Guaibinha Pegue a direita Agora Seguindo a tracadora Aeroporto Prepare-se para entrar À direita Na rotatória A 300 metros Pegando a primeira saída Pista boa A 100 metros Entre à direita Na rotatória Pegando a primeira saída Tracadora Bom Jardim Do lado de lá Aeroporto Dirija 7,7 km É isso aí Mais 8 km Atracadora Abraço Pessoal Chegando aí no atracador Onde vou deixar o carro E seguir de bairro Até a mão de São Paulo Provisório a chegar Às 3 horas São 3 e 15 Esses 15 minutinhos É porque as duas paradas Que fizemos Em 300 km Fizemos mais duas paradinhas Tá cheia A ilha ainda Aquele tanto de carro É É É Mesmo esse lugar Parece que o cara é o mesmo Olha Deve ser mexido Na varanda Arrumaram É Vão garoto Jóia Você pode fazer a voltinha Estacionar no ponto Desse da região Obrigado Aqui É nesse mesmo lugar Acho que é o mesmo menino Que trouxe a mão Para nós Você lembra? Eu acho que é o mesmo É o menorzinho Tem 3 anos Certo Fica essa aí Fica mais sombra Falou Pronto Fica melhor Mais sombra A 350 metros Chegará a estrada À direita Vai Vai Falou pessoal Um abraço Tchau 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 Tchau